Essa canção é dedicada a duas pessoas que eu amo A Jesus Cristo em primeiro lugar e a mulher que eu amo O amor de Deus é demais O amor de Deus é demais Tua graça é derramada Seu sangue é muito eficaz O amor de Deus é infinito Misericórdia Ele tem Ele perdoa o pecado Te chama pecador, vem O amor de Deus é demais Ele nos dá salvação Eu te agradeço, Senhor De todo o meu coração E a mulher que eu amo Eu canto assim E a mulher que eu amo Eu canto assim O nosso amor é demais O nosso amor é demais Abraços e beijos Sentimentos de paz O nosso amor tem carinho O nosso amor tem paixão Amor que eu tenho você Dentro do meu coração Amor que eu tenho você O amor de Deus é demais O amor de Deus é demais Tua graça é derramada Seu sangue é muito eficaz Amor que eu tenho você O amor de Deus é infinito Amor de Deus é infinito Misericórdia Ele tem Ele perdoa o pecado Te chama pecador, vem O amor de Deus é demais Ele nos dá salvação Eu te agradeço, Senhor De todo o meu coração E a mulher que eu amo Eu canto assim O nosso amor é demais O nosso amor é demais Abraços e beijos Sentimentos de paz 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 Abraços e beijos Abraços e beijos Sentimentos de paz Abraços e beijos Abraços e beijos